Olá pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Pessoal, eu sou o Neto, eu sou gestor imobiliário especializado em condomínios aqui na cidade de Paulínia. Hoje a gente está aqui no condomínio mais buscado da cidade, condomínio Clube Portinari, o condomínio fica bem na entrada da cidade, para quem não conhece, vindo pela rodovia Zeperino Vaz, a entrada principal, primeiro o condomínio da cidade, é um dos condomínios mais bem estruturados aqui da cidade de Paulínia e também muito buscado por conta da localização. Hoje eu vim apresentar para vocês esse belíssimo sobrado, está entrando à venda aqui no nosso portfólio, vou deixar aqui as metragens para vocês de terreno e construção na descrição do vídeo. Está entrando à venda aí, se você está buscando um sobrado alto padrão, num belíssimo condomínio está aqui uma excelente opção para você. Paisagismo, o pessoal fez a casa para moradia, não fez a casa para venda, isso faz total diferença, vocês vão poder acompanhar junto comigo nos acabamentos, na distribuição dos ambientes, vocês vão ver que é uma casa muito bem feita e muito bem planejada. Paisagismo aqui muito bonito, por sinal, olha só que bacana, bem top, já todo formado para você, garagem ali coberta para dois carros, um ponto aí bem legal que chama a atenção é que não existem vigas aqui, as vigas foram feitas aí suspensas, invertidas, você não tem viga aqui na garagem para te atrapalhar, então vai sair do carro, você tem aí o acesso 100% livre para você. Dois carros cobertos, dois descobertos. Área permeável aqui na frente, a pedra aqui intertravada, que é autodrenante. Muita iluminação natural entrando aqui, olha só o tamanho desse vidro no pé direito duplo, as quadrias aí na cor preta, em cima da porta você também tem mais vidro aí, levando iluminação natural para dentro do imóvel. Entrando aqui, a gente tem acesso aqui ao living, bem bacana, com pé direito duplo, a escada fica na frente do imóvel, sempre friso, gosto bastante de projetos que utilizam a escada aqui na frente por conta de espaço, você não fica aqui perdendo espaço com a escada no meio do ambiente. Aqui nós temos uma sala de estar, bem bacana, muito bem decorada. A casa está entrando à venda, não está incluso aí a parte da mobília, pessoal, só o que é planejado. Mas quem sabe se quiser, se gostar e quiser negociar, a gente pode tentar negociar aí com os proprietários. Olha só que bacana, sala de estar, muito bem planejada. Virando aqui à direita, nós temos uma sala de TV fechada, com blackout ali para você, ponto ali para você colocar cortina também no gesso, decoração aí bem bacana. Você tem um ambiente aqui bem amplo, sofá aqui aberto para que você possa curtir seu filme aí de uma forma aí bem confortável, tá? Lavabo, que na verdade é um banheiro completo, dá uma olhada, já com boxe, chuveiro. Você tem aqui todo o material ripado aqui ao fundo, tá? Esse ar aí, essa decoração aí, bem bacana para você, tá? Mais um giro aqui para vocês, olha só. Vamos seguir aqui em frente. Você tem essa divisória aqui ripada também para dividir o ambiente aqui da sala de estar com a cozinha. Cozinha muito, muito bacana, muito top, tá? A casa é muito ampla e muito integrada também, tá? Então você tem muito armário aqui na cozinha, você tem uma ilha central aqui com cooktop. Para quem gosta de cozinhar, sabe o quanto isso é legal, o quanto isso é bacana, né? Você está aqui cozinhando, tem espaço aqui para refeição rápida e ao mesmo tempo, tem alguém cozinhando, quer ficar conversando, interagindo aqui com quem está trabalhando aqui na cozinha, pode sentar ali e curtir aí. Torre de tomada aqui na frente. Cooktop aqui, cinco bocas. Muito, muito, muito armário, tá? Muito armário mesmo. Para cá, torre quente. Aqui nós temos espaço para lavar louça, torneira gourmet, espaço aí para geladeira side by side. E nós temos a dispensa, que faz muita, muita, muita diferença aí no projeto, né? Olha só, que projeto bacana. Seguindo aqui a gente já tem o gourmet. O gourmet aqui é integrado. Ao mesmo tempo o projeto aqui, se você quiser fechar com outra porta aqui, você tem todo aí o espaço aqui para fazer isso. Eles optaram por deixar o ambiente integrado e colocou a porta lá no fundo só. Se você quiser colocar outra porta aqui, é totalmente possível. Eu gostei muito, muito dessa ideia, desse projeto, tá? Olha só. Tem uma televisão ali para interagir aqui com o gourmet. Porque a mesa aqui, ela é, os móveis aqui, tudo para a parte molhada, tá? Então, você pode vir aqui sentado da piscina molhado, que não vai ter problema. Como todos os outros móveis aqui desse ambiente, tá? Olha só, que ambiente delicioso. Você tem um balcão enorme aqui também para o gourmet. Uma cerveja, uma big cervejeira aqui, ó. Espaço, né? Para uma big cervejeira aqui. Muito armário aqui no gourmet também, olha só. Que bacana. Você tem aqui uma big churrasqueira com fogão a gás aqui, duas bocas, tá? Você tem aqui a chapa elétrica. E a churrasqueira aqui, ó. Uma sucção aqui gigantesca. Segundo o proprietário aqui, o exaustor aí é gigantesco e dá conta aí muito bem do recado, tá? Não exala a fumaça aí para dentro da casa. Quintal. Quintal muito bacana, muito gostoso, muito verde, muito paisagismo, tá? Olha essa piscina. Que delícia. Você tem aqui os bicos de hidromassagem, tá? Você tem aqui, ó, as partes das espreguiçadeiras. Mais verde aqui, mais paisagismo. Pessoal, uma casa muito bacana, tá? Você tem, até na varanda ali, você tem imóvel externo ali disponível. Espaço, né? Para isso. Uma casa muito top. Tem a cascata ali na piscina. Espaço aqui para, do corredor, tá? Para entrar ali para o corredor. Bacana, né? Dá mais um giro aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, pode deixar aí, tá? Eu mostro para vocês. Aqui nós temos a área de serviço, tá? Olha só. Companheiro aí. Ó. A área de serviço toda planejada. O tanque aqui, ele é esculpido na pedra. Muito bacana, muito top. Aqui nós temos um banheiro de acesso aqui. Vai gourmet para a sua festa, para a piscina, né? Tem um lavabo aqui para dar apoio aqui para o gourmet. Muito top a casa, viu, pessoal? Muito top mesmo. Vamos subir lá agora, conhecer a parte íntima. Ó, pessoal. Aqui a gente está na parte íntima aqui do sobrado, tá? Escada de acesso aqui, bem na frente do imóvel, que eu mostrei lá embaixo para vocês, tá? Corrimão aqui de aço inox. Você tem toda a passarela aqui para chegar nas suítes, tá? Roupeiro. Roupeiro aqui com três portas. As duas suítes ali e a suíte principal aqui, tá? Vou começar mostrando aqui essas duas para vocês. Olha só que bacana. Você tem aqui o banheiro. Completinho já aí com espelho, box, chuveiro, tá? Olha só. A casa toda tem aquecimento solar, tá? Nas torneiras. Inclusive a torneira até na área de serviço tem aí aquecimento solar. Chuveiros e torneiras da casa. Você tem aqui uma varanda. Uma big varanda, tá? Vista aqui para o pital. Bem bacana. Aqui tem uma mesinha aqui fora. Espaço para colocar uma rede. Muito bacana o espaço aqui, viu? Muito bacana mesmo. Piscina ali também é aquecida. Acabei não falando para vocês, tá? Mas é aquecida. Via aquecimento solar também, tá? Voltando para cá. Ar-condicionado em todos os ambientes, tá? São, se não me engano, quatro aparelhos. Três aqui nas três suítes. E uma sala de TV, tá? Olha só. Acesso à mesma varanda aqui. Vou mostrar aqui um pouco dessa suíte para vocês. Aqui ele fez um espaço aqui de home office. Ele usa aqui um quarto de visita, tá? O mesmo banheiro aí, ó. Bom nível para você, tá? Olha só. Suíte principal para o lado de cá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Muita marcenaria. Tem ali o painel para a TV com acabamento ripado. Cabeceira da cama ali com LED. Janelão aqui enorme para você. Olha a vista. Tem a varanda aqui, tá? Olha a vista maravilhosa que você tem daqui. Ali está o teatro de Paulínia. Ali alguns prédios. Essa vista aqui que você tem é permanente, tá? E, não sei se... Aqui vai ser... Parece que tem uma listação para sair um parque aqui de Paulínia. Um parque bem top. Vai sair um supermercado aqui também no fundo. É uma... Uma belíssima localização aí para você, tá? Mais uma visão aqui do quarto. Ar-condicionado. Seguindo aqui, separação por porta de correr. Nós temos o closet. Olha só. Vou acender aqui. Olha só. Um closet aí bem bacana para você. Desse lado aqui tem mais, olha. O banheiro da suíte do casal. Está com armário, espelho, box, chuveiro. Completinho para você. É isso, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Se você está buscando aí sobrado alto padrão, essa é uma excelente opção. Todos os descritivos aí de metragem, valores, tudo aí na descrição. E o meu contato também está aí. Se tiver interesse, é só me chamar. Um abraço. Não esquece de deixar aquele like aí para mim.